A Festa do Mineiro está de volta no Pavilhão Gaivota do Parque da Cidade, dias 21 e 22 de maio das 9 da manhã às 10 da noite, trazendo o melhor da cultura mineira, música, artesanato, uma comida de dar água na boca e ainda shows gratuitos com Mike Leão, com Sertão, Gustavo e Giba Reis e Renato Teixeira, 20ª Festa do Mineiro, Realização, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura de São José dos Campos. A Festa do Mineiro